Instituto Mais Visão, na tela. Alô, alô, Dona Maria, alô, Sr. José, quer pagar barato no seu óculos? Aqui no Instituto Mais Visão, somos até 70% mais barato que ótica. Temos mais de 2 mil peças a preço único de R$ 49,99 na compra da sua lente. Então você que está precisando de um óculos com uma tecnologia Freeform, campo de visão amplo, este mês de fevereiro teremos lentes a partir de 12x de R$ 19,99 multifocais, com o melhor do conforto da tecnologia que seu olho merece. E olha só, temos óculos solares a partir de R$ 79,99, tanto no modelo masculino ou no feminino, com lentes polarizadas, com todos os filtros UVA, UVB que seu olho precisa. Também facilitamos seu exame de vista num preço popular. Então entre em contato no número que a gente vai estar facilitando o atendimento online. Nós tivemos uma abordagem por parte da Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-364 em Eliquemes. E nesta abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos a apreensão de droga, tá? A informação que a Polícia Rodoviária Federal realizava aí uma fiscalização de rotina na BR-364, o quilômetro 519, no município de Eliquemes, quando deu ordem de parada a um ônibus que fazia o itinerário Rio Branco, Acre, a Vilhena. Dentro dos passageiros estava uma mulher de 23 anos de idade. Ao adentrar no ônibus, os passageiros foram informados sobre a fiscalização e orientados a entregar os documentos pessoais. Nesta ação foi observado que a mulher cobriu o rosto e fingiu estar dormindo. Ao se aproximar dela, foi questionado qual o local que ela teria embarcado, e respondeu que foi em Rio Branco e que o destino final seria Rondonópolis, Mato Grosso, afirmando também que não possuía bagagem. No entanto, na parte de cima do seu assento, havia uma bolsa. Ao ser vistoriada, foram encontrados diversos tabletes de substância de droga, ou seja, a maconha. E de imediato a passageira negou, mas logo em seguida acabou constatando que realmente a bolsa era dela. Foi encontrado 6,84 kg de skunk. Essa maconha é super importante que o pessoal fala, né? Eu quero informar que a certa materiais para a construção está com o fecha-meio. Você não pode perder. Dê um pulinho na certa para você que vai construir, reformar. Dê um pulinho na certa materiais para a construção. É o fecha-meio da certa com muitas ofertas e novidades para você. Fecha-meio na certa materiais... Imagina só, pisos e revestimentos a partir de R$ 25,90. É isso mesmo! E não para por aí! Temos telhas, tubos, coluna de ferro, argamassa e muito mais. O momento certo para você que quer renovar ou construir economizando muito. Vem para a certa! Aqui a sua compra é certa! Certa aqui a compra é certa!